Boa noite, gente. Agora vamos falar de coisa séria. A gente não pode esquecer como que foi a gestão do Bolsonaro nessa pandemia. Então a gente vai ver a seguir um vídeo muito forte. De um resumo, um pequeno resumo de como que foi isso. Por favor, tem muita gente morrendo, meu gente. Por favor. Vou ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Por favor, como eu posso ficar aí? Eu não posso ficar aí. Porque eu não tô conseguindo. Me ajude, eu consigo leito com meu pai. Eu entoro. Eu entoro. Vou ficar chorando até quando? Cenas terríveis, né? De falta de empatia, falta de humanidade, falta de caráter, né? A gente não pode esquecer que, na gestão de Bolsonaro, não responderam inúmeros e-mails da Pfizer pra compra de vacinas, né? Num momento fundamental que tornaria aí o Brasil um modelo a ser seguido na campanha de vacinação. Fora isso, tiveram corrupção, né? Na compra de vacinas. Na compra de vacinas. Além disso, os exemplos totalmente negativos do presidente em não utilizar máscara, em causar aglomerações, em não incentivar o distanciamento social, no momento fundamental ali, né? Naquele período gravíssimo de 2020 e 2021. Então, assim, a gente pode citar também a falta de oxigênio em Manaus. Como que defende uma pessoa dessa? Não se esqueçam da gestão de Bolsonaro na pandemia. Da falta de gestão, né? Aliás, então, no dia 30, é Lula 13, gente. Por um governo que cuide da população, que tenha respeito pela população. Boa noite.